A nova atualização de Halloween está chegando E eu mostrei tudo que pode sair nessa nova atualização Desde itens secretos, veículos e até um novo barco fantasma É galera, parece que finalmente vai sair uma nova atualização por aí, tá bom? Uma atualização de Halloween E cara, eu realmente tô muito ansioso pra isso, mano Mas... Pera aí, o que que tá acontecendo na casa do Bacon? Ah, Bacon? O que que você tá fazendo, cara? A sua casa tá bem diferente, você pintou ela e tudo mais O que aconteceu? É isso aí, Nando Tô me preparando pro Halloween Ah tá, era disso que eu tava falando mesmo É cara, o Bacon já tá preparado pro Halloween Já pintou sua casa de laranja E tá colocando algumas abóboras ali, mano Olha só que doido É, e fora isso também tem algumas aranhas bem assustadoras por aqui por dentro Aí, Nando, esse daqui é o meu novo carro também Ah, então esse daqui é o novo carro do Bacon, que legal É cara, esse daqui é aquele carro de Halloween, mano Que foi lançado há, sei lá, uns 3 anos atrás É bem antigo Só que cara, a estética dele é bem feia É um carro todo quadrado e estranho Pare o carro Ah, o que que aconteceu, Bacon? Por quê? Já que você achou meu carro novo feio Então vai andando agora pra casa Ixi, o Bacon parece que não gostou muito do que eu falei, né? Mas tudo bem E vendo esse vídeo da internet, o carro do Bacon A gente consegue ver que é bem antigo De uma atualização do Breaking Heaven lá de 2021 É, e pra liberar aquele carro você tinha que fazer algumas missões O nível fácil, médio, difícil, extreme e insano E o primeiro carro do nível fácil era bem simples de pegar Era só você pegar a missão ali e procurar 15 docinhos espalhados aí pelo mapa Meio que seria a caça de ovo de Páscoa que teve na atualização de Páscoa aqui do Breaking Heaven recentemente E além disso, aqui no Breaking Heaven só tem essa versão do carro aqui de abóbora Aí, Nando, mas quando é que vai sair essa nova atualização? É verdade, Bacon Muita gente tá se perguntando quando é que vai sair essa nova atualização E cara, dando uma analisada no vídeo que a gente acabou de assistir Ele foi postado em 16 de outubro de 2021 Só que eu encontrei outro vídeo aqui no YouTube E esse outro vídeo, ele foi postado um dia antes dessa mesma data que a gente acabou de ver E por coincidência ou não, aqui no calendário a gente tá no dia 16 Que é o dia que eu tô gravando esse vídeo Então vendo esses calendários e esses vídeos muito antigos Na verdade, a atualização do Breaking Heaven já era pra ter saído Ou talvez não Até porque no Breaking Heaven a maioria das atualizações sempre sai na sexta-feira E nesse caso seria dia 18 Então cara, é muito provável que essa atualização de Halloween saia na sexta-feira do dia 18, mano De outubro É, já comenta aí nos comentários se já chegou esse dia E realmente saiu atualizações nesse dia mesmo Nando, se não sair, eu vou dar dislike no seu vídeo Ei, pera aí, Bacon Não precisa fazer isso não, cara Galera, deixa muito like aí E se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Pra esse vídeo não ter muito dislike E cara, se você nunca participou de uma atualização de Halloween aqui do Breaking Heaven Realmente fica assim desse jeito as casas, tá bom? Bem, ela não fica laranja assim Mas esses detalhes com essas abóboras aqui espalhadas realmente fica, tá bom? É, meio que todas as casas ficam com detalhezinho de abóbora e Halloween e tudo mais E isso, a gente pode confirmar vendo esse vídeo bem antigo que foi postado na época, mano A gente pode ver, ó, que tem literalmente uma abóbora na frente da casa ali E além da abóbora gigante também tem essa plaquinha aqui escrito doces ou travessuras E cara, não só as casas que vão mudar nessa nova atualização, mas sim as árvores Eu não sei se vocês já perceberam, mas as árvores do Breaking Heaven sempre estão mudando quando saem novas atualizações Então, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, todas as árvores estão verdes, né? Todas normais Mas na atualização de Halloween passada, vocês podem ver que as árvores eram diferentes Uma com cor roxa e outra com uma cor meio, é, beige, sei lá Não, e como se não bastasse, em cima da árvore tem até mesmo uma aranha gigante ali em cima, meu Deus E uma coisa muito doida é que exatamente aqui nesse take a gente consegue ver o arco do Breaking Heaven Só que com outra cor bem estranha É uma cor mais escura, meio dark, sabe? É, eu não sei ao certo, mas talvez tenha... vai ter alguma mudança aqui nesse arco Pode ser que coloque um docinho ali em cima, ou mude toda a cor dele mesmo Uma curiosidade que é que dentro do departamento de polícia, subindo aqui em cima, todo mundo já conhece o helicóptero, né? Esse helicóptero aqui é bem antigo Só que se você participou da atualização de Páscoa do Breaking Heaven, vocês com certeza sabem que o helicóptero do Breaking Heaven sempre tá mudando constantemente E nessa atualização de Páscoa não foi diferente O helicóptero do Breaking Heaven simplesmente virou um ovo quebrado gigante voador É, e você conseguia ali mudar as cores deles ali pra roxo, vermelho, verde E adivinha, muito provável que nessa atualização de Halloween também mude o helicóptero E mudaria simplesmente para um disco voador, cara É, isso há três anos atrás, muito provável que talvez venha ou venha algo muito novo Mas olha, era usado como helicóptero, mano Parecia ser bem legal E voltando a falar sobre os carros de Halloween A gente já tem esses daqui que tão dentro do jogo É, infelizmente esses carros aqui pra pegar eles você tem que ter VIP dentro do Breaking Heaven Que custa aí mil Robux Mas cara, assim a gente consegue ter uma noção de como eram os carros da atualização passada de Halloween Até porque todos esses carros que tão aqui dentro do jogo já são bem antigos E olha, a gente tem esse carro da abóbora Tem esse carro aqui feito de abóbora Só que bem mais estiloso Hum, também tem esse daqui, mano Esse daqui parece ser bem assustador Olha isso, cara Simplesmente tem uma lápide aqui atrás E aqui na frente tem esse machado Outro carro muito doido é esse daqui, mano Achei esse daqui um dos mais bonitos que tem Até porque o diferencial desse carro aqui é que sai essa fumaça roxa aqui atrás Que é muito doido É, aqui atrás tem uma aranha E ele tem todo esse estilo bem assustador, digamos E por fim a gente tem esse outro carro aqui Ele já não é muito antigo que nem os outros, tá bom Esse carro aqui na verdade é bem recente Se eu não me engano isso aqui foi lançado na atualização de Halloween do ano passado, tá Então esse carro aqui é bem recente mesmo É, ele parece até mesmo o carro do Batman Tem aqui as suas asas E além disso tem até mesmo esse botão que você consegue atirar, mano Muito doido E cara, o que falo por aí é que esse daqui é um dos carros mais rápidos de todo o jogo, cara Olha só isso Eu coloquei aqui na velocidade máxima E, meu Deus, o que que é isso? Olhando assim ele realmente é um carro bem veloz, mano É bem rápido Mas cara, existe um carro secreto que eu sinceramente nunca ouvi falar, tá bom? É muito provável que vocês nem mesmo conhecem Naquela placa de missões, como vocês já viram Tem várias dificuldades pra gente fazer as missões E cara, dando uma olhadinha vocês conseguem ver os carros que já tem aqui no jogo Mas tem um ali que é bem diferente É uma espécie de caneta ou vassoura ou algo do tipo E assistindo um pouco aqui o vídeo Esse cara simplesmente conseguiu desbloquear esse carro secreto, mano Olha só Então ele vai ali na rua, desce ali no inventário E pega o novo carro secreto, mano Simplesmente é uma vassoura, cara É, e ele fica andando por aí em cima da vassoura Como se estivesse flutuando mesmo É, isso seria como se fosse de uma bruxa, sabe? Bem, bem doido É, com certeza uma coisa bem estranha que eu achei aqui Foi essa placa que colocaram como se fosse de carro normal ali atrás E como vocês provavelmente já sabem Aqui no inventário de carro atual A gente só tem esses carros aqui de Halloween Não tem nenhuma vassourinha por aqui E cara, se não tá ali Eu tenho quase certeza que vai vir nessa nova atualização de Halloween, tá bom? Bom, eu espero Vai ser bem legal se lançar mesmo Aí, Nando Vai ter um novo item secreto, será? É, bem, o pior que você tem razão Sim, vai ter um novo item que vai lançar nessa nova atualização Que é muito provável E olha, assistindo esse vídeo aqui de novo A gente consegue ver ali ele pegando no inventário O último item ali Que é simplesmente uma sacola de doces É, e aí ele segura ali a sacola de doces Toda roxinha, bonitinha E essa sacolinha também tem animações, olha A primeira animação é de você segurar assim um pouquinho pra cima E a segunda, é, deixar um pouquinho pra baixo E daí, parece que tem ali três opções Três botões pra gente clicar aí Quando a gente clica neles É, ele não mostra no vídeo Mas basicamente esse item serve pra gente tá pegando doce na casa dos outros, sabe? Então meio que você vai ter uma sacolinha parecida com isso aqui Com vários doces dentro E você pode ir na casa dos jogadores E pedir doces dele, né? Falar doces ou travessuras E essas coisas E como vocês viram, vai sair muita coisa nova Vai sair um novo helicóptero Novos carros Novos itens E cara, uma coisa que ninguém tá falando Que muito provavelmente vai sair nessa nova atualização de Halloween Vai ser um novo carro aquático Simplesmente um barco É, até porque aqui no Breaking Heaven Recentemente saiu essa nova atualização de barcos, né? Onde tem tubarões E esses barcos aqui muito doidos Então eu imagino que muito provavelmente nessa nova atualização de Halloween Talvez venha tipo um barco fantasma, sabe? Então de exemplo eu pego esse barco aqui É um barco normal Um barco pirata Então vocês imaginam, mano Muito provável que eles lançariam tipo um barco pirata Fantasma Meio verde Gosmento Algo assim desse jeito Bom, só vamos descobrir quando sair essa nova atualização Uma outra coisa que pode muito bem ser lançada É uma nova casa de Halloween Por exemplo, essa daqui Essa casa de Halloween já foi lançada há dois anos atrás, tá? Essa casa é bem antiga mesmo E sim, ela foi lançada na atualização de Halloween há dois anos atrás, cara Até porque vocês podem perceber Que ela tem exatamente a estética de Halloween Até as árvores aqui, ó Lembrou bastante Aqui dentro tem alguns caixão E é bem assustador, mano Isso aqui é muito doido E cara, como faz muito tempo que não sai uma casa de Halloween É muito provável que nessa também Talvez eles pegam e adicionam uma nova casa de Halloween E se você aí quiser assistir um vídeo muito assustador Clica nesse aí que tá aparecendo na tela É um vídeo que eu joguei jogos assustadores do Roblox É só clicar aí e assistir Deixa muito like, se inscreve e adeus